E aí Nossa galera, olha que louco Vou mandar de R3 Cup Isso aí galera, vou mandar aqui de R3 Cup mano Que louco, diretamente do Festival Interlags 2022 E tamo junto com os pilotos aqui Da Yamaha Vamos acelerar agora Uma moto de competição Aqui em Interlags Essa aqui é a moto que os pilotos usam Realmente é a moto Dos pilotos Cara, ela é muito ágil Cara, ela é diferente da R3 de rua, bem diferente E aí E aí Olha como é que é ano, véi E aí 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 Vamos lá Caramba, muito louco Mano Como é uma moto É uma moto de competição Olha isso Que louco, velho Que louco, velho Que louco, velho Mano 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 Mano, muito fera, velho R3 Cup Interlags Quando que eu imaginei que eu ia fazer isso, velho Se dá um Eu vou acelerar de novo É, agora vai parar já Mano, que louco essa moto, velho Animal, animal, velho Animal Ela encaixa muito bem Ela curva muito bem O motor dela é muito gostoso, cara Eu amo essa moto Nunca tinha andado na versão de pista dela Animal, velho Animal Que gostoso, velho Olha como é que ela é ágil, velho Muito louca, velho Muito louca Curte demais Curte demais E vocês, velho O que vocês acharam? Rolê de R3 Cup Aqui em Interlagos No Festival Interlagos Muito louco Animal, velho Animal Olha que coisa mais linda Cara, R3 de pista, velho Olha isso Que louca Nossa, cara Sonho realizado, velho Sonho realizado Rolê de R3 Cup Vale a próxima Rolô Rolê de R3 Cup Má 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma